Fala, nação Celeste! Bora que bora trazer pra vocês aquele nosso vídeo notícia deste domingão com as últimas e as principais informações do nosso Cruzeiro. Tá aí, nação, essa é a capa de mais um vídeo, mais quatro reforços no Cruzeiro para 2022, nação. Segundo aí o Samuel Venâncio, esse é o número que o Cruzeiro, né, até visaria para termos o elenco ideal pensando aí, principalmente, né, este início de temporada. É claro que muita coisa vai decorrer nesses primeiros meses, campeonato mineiro, a gente vai ter jogos da Copa do Brasil, jogadores que, né, podem ser aproveitados da base, mas digamos que, pelo menos por teoria, quatro reforços, né, segundo, repito, o Samuel Venâncio, e vocês vão ouvi-lo, seria o número ideal, já pensando em uma montagem correta. Bom, nação, vou trazer aqui pra vocês logo de cara essas palavras do Samuel Venâncio, tá, e já nomes que a gente pode ver pintando no Cruzeiro nos próximos dias, tá, informações aí pra vocês. Mas antes, só peço seu like, seu joinha, rapidinho você já deixa ele aí, ajuda demais aqui os nossos conteúdos. Outra coisa, por favor, peço pra que você comente, deixa sua opinião, seu comentário é o mais importante desse vídeo. Maravilha? E se inscreva, viu? Batendo 40 mil inscritos, a gente vai fazer um sorteio de uma camisa do Cruzeiro pra vocês. Mas tem que bater 40 mil agora, na próxima semana, tá? Até o dia 15. Aí a gente faz uma live aqui pra vocês. Caso contrário, sim, sorteio. Gente, falta aí menos de 130 pessoas. Pô, bora lá ajudar pra gente poder sortear o manto do Cruzeiro. Vamos lá, nação, sem enrolação. Vamos iniciar aqui por esse áudio do Samuel e eu volto dando uma complementada, tá? Áudio de agora há pouco, alguns minutos atrás, no programa Bastidores da Itatiaia. Precisa de quantos reforços nesse momento e quantos o Cruzeiro está buscando, Samuel? Então, João, eu penso que o Cruzeiro vai buscar ainda, pra este início, mais quatro. Um atacante liberada, porque hoje só tem três. Um lateral direito, que é fato que o Cruzeiro vai buscar, liberou o Cáceres. Tem só o Rômulo, o outro pode ser um garoto que está disputando a Copa São Paulo. O Pará, ele foi liberado antes de vir também, aquele pré-contrato que foi rescindido. E pro gol, eu não sei o que o Simões pensa, eu acho que o Cruzeiro tem necessidade de buscar dois goleiros. Um é fato, com a não renovação do Fábio, com a não vinda do Jailson. Mas eu penso que possa aí, a diretoria, buscar dois nomes no mercado. Então, só nesses aí, quatro jogadores pra este início ainda de dois mil e vinte e dois. Alexandre, quatro reforços, esse é um número que contempla a necessidade do Cruzeiro no momento? João, eu acredito que sim. Boa tarde, Samuel. E eu vejo como prioridades, não sei se o Samuel concorda, o goleiro. E a gente pode dizer até a prioridade número um, né? Porque com a saída do Fábio, a opção que tem é o Lucas França. Se ele não conseguiu se dar bem nas oportunidades que teve no Cruzeiro. Claro, não teve sequência de jogo, não teve nada disso. Mas é complicado o Cruzeiro arriscar, principalmente na substituição do maior ídolo dos últimos tempos do clube. Então, vai ser uma tarefa muito complicada a do novo goleiro do Cruzeiro. Então, precisa tentar minimizar o erro ao máximo. E, até pelo esquema do Pazolano, jogador de lado de campo, né Samuel? Cara intenso, um cara habilidoso, um cara que possa fazer diferença pro Cruzeiro. A gente precisa pensar, lógico, que no cenário da Série B. Mas, pelo que o Samuel trouxe, o próprio Panze também, do estilo dele. O lado de campo, a chamada beirada, é muito importante, né Samuel? Exato, e só tem três, como eu disse, o Vagninho, o Bruno José e o Vitor Leque. Bruno e Vitor Leque mais jovens, o Vagninho com mais rodagem. Então, o outro que deve vir, dentro dessa característica aí de mais experiência, de mais bagagem. Agora, eu não consigo descartar, Simões, que é necessária uma contratação na lateral direita. Porque, tem o Rômulo, e quando o torcedor pega a reta final do Rômulo na Série B do Campeonato Brasileiro, foi um negócio bastante complicado. E, pro gol, obviamente, com a saída do Fábio, tem que se pensar muito. Agora, até pra aquela opinião de vocês aqui também. O goleiro vai chegar com uma responsabilidade gigante. Mas, ele vai ter uma proteção ali na dupla de zaga, que eu considero muito melhor do que as que o Fábio vinha tendo nas últimas. Bom, tá aí, então, nação. Segundo o Samuel Venâncio, o Samuel Venâncio jogou dois goleiros, um lateral direito e um atacante. Um atacante ali mais de lado de campo, tá? Seriam ali os nomes que o Cruzeiro buscaria, o Cruzeiro do Ronaldo, pra esse início de temporada, tá? Bom, vamos lá. Pensando na lateral direita, pode ser que esse nome já esteja mais perto do que a gente possa imaginar. Ó, segundo, o Cruzeiro Esportes, né? Muito forte no YouTube, mas também tem as suas outras... Tem a sua rede social também nas outras plataformas. Essa aqui é uma mensagem lá do Twitter. A lateral direita do Cruzeiro deve receber o seu primeiro reforço para 2022, conforme a apuração, o jogador Gabriel Dias, de 27 anos, que na última temporada defendeu o Ceará, pode ser o novo reforço. Pelo Ceará, em 2021, ele atuou em 31 jogos, sendo 28 como titular, marcando dois gols. O Gabriel, na ação, que atuou também no seu rival Fortaleza, inclusive na tela, né? Na capa, aliás, você vê, você vislumbra justamente a foto do Gabriel pelo Fortaleza, né? Ele fez uma ponte de um foi diretamente para o outro. Vou trazer uma síntese aqui do Gabriel, de um torcedor do Ceará, tá? Sobre o que ele acha aí do Gabriel Dias. É claro, na ação, que isso aqui não é uma opinião de todos os torcedores, mas da maioria, pelo que eu andei conversando, inclusive, com alguns cearenses a respeito do Gabriel, viu? Tá aqui, ó. Quando a gente tem algum jogador na ação que está sendo especulado no Cruzeiro, e a gente não conhece muito bem, eu busco tentar trocar ideia com torcedores daquele time, né? Que aquele jogador jogava. Por exemplo, Cruzeiro, tem o Silvestre, goleiro, que estava, que está, né, sendo especulado no Cruzeiro, para trocar ideia com alguns palmeirenses, para saber, né? O Vinícius Silvestre, para saber ali, né, qual é o real potencial do jogador, se eles acham que o cara é bom ou não, enfim, a gente troca essa ideia, né? Sobre o Vinícius, só elogios. Inclusive, em 2021, jogou em vários jogos no Palmeiras e bem. O Gabriel, um dos, né, feedbacks é esse aí, ó. Achei o mais ideal para poder trazer, ó. Gabriel Dias é um dos piores jogadores que eu já vi vestir a camisa do meu Fortaleza. Esse horroroso da bola era volante, e algum imbecil acreditou que ele era lateral. Acho que foi o Rogério Senna nas loucuras dele. O Ceará perdeu o Xavier para o Flu e comprou esse horroroso. É uma M. Repito, não é a risca, ele pode chegar e arrebentar, mas é só uma síntese, tá, nação? Bom, e para o gol, como todo mundo já sabe, um dos nomes que podem acabar surgindo aí é o nome do Gabriel Brazão. Inclusive, essa informação trazida aí pelo pessoal da 98. Só para a gente relembrar, ó, revelado pelo Cruzeiro, goleiro Gabriel Brazão deseja retorno à Toca. Brazão foi negociado com a Inter em 2019, e ele teria interesse, já teria até a liberação da Inter para retornar ao Cruzeiro. Vamos aguardar, né, nação, qual é a cena dos próximos capítulos, mas são os nomes que vão se moldando e que podem chegar no Cruzeiro. Deixe a sua opinião dessas posições que o Samuel Vernâncio falou, né, comentou qual nome no mercado você acha que seria uma boa para o Cruzeiro. Comenta. Chegou até aqui? Likezão nesse vídeo. Vou desejando a vocês uma ótima continuação de domingo. Fiquem na paz do nosso senhor, nação celeste. Até a próxima. Eu fui. Tchau! Fiquem na paz do nosso senhor, nação celeste.